Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Pensei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebê eu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Pensei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebê eu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama 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 É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia e o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu um oi pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Apogando a saudade no querosene Canta do lado é só do por morte Assim ó O beijando esse igual Abraçando as garrafas Solidão em companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Sentimento que nunca se acaba Abraçando as garrafas Só é muito tempo em meu lado Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Assim ó Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu a cor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando moda De arrastar o quê? Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entendi De novo eu fechando esse bar Apogando a saudade no querosene Vou beijando esse bar Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse bar Abraçando as garrafas Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Ela tava se arrumando Ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar Ele não tava esperando Não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu uma boa E hoje é sua patroa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Você tem que aceitar Elas vieram o jogo Elas vieram pra brigar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são cobas Estão na festa da patroa E revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu uma boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra brigar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são cobas Estão na festa da patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra brigar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são cobas Estão na festa da patroa As mãos 보² igreja Assim, ó Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio seu sono, sei lá Até provo seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Que festa linda Que festa linda, que coisa boa Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Me prenda, me abraça e não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda Me prenda, me abraça e não saia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Iê, 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 Iê Auana Prado no Música Boa E honra Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal A quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim A quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa Tô indo embora com minha ficha limpa Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou ter cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Toda noite eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo Que sonhando eu vou te encontrar também E te encontro E me entrega o seu corpo bonito Nitidamente sua imagem vem E um beijo Uma música Insistente despertou meu sono Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Enquanto eu merecer Será você Você Senta aqui, ó Bora Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Enquanto eu merecer Será você Será você Oh, mano apaixonada A gente morou A gente morou e cresceu Na mesma lua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabruxar Eu a vi desabruxar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ele do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Toda minha vida é você E é que cai do meu tempo Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinha No corpo o sabor amargo No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ele do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Que você não está De manhã De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro os teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saiba de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfrio o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade Louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão ruim É por isso Que nem dormindo Eu consigo Esquecer Nem dormindo Eu esqueço Do outro É E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Dizendo Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Te esquecer Vai sofrer pra lá, miserável Já doeu Tanto fiz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Vem cá, meu Deus Vem cá, meu Deus A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer O nosso amor calejou A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você Já doei Mas hoje não dói mais Você é meu vizinho, velho Ó, coisa boa Joga a mãozinha lá em cima Todo mundo pra ficar bonito Toma uma lá em casa Joga a mão lá em cima agora Ao vivo pelo nosso Instagram Ao vivo pro Brasil inteiro Pelo YouTube O homem que não levanta a mão Não levanta mais porra nenhuma A mulher que não levanta a mão É porque não tomou banho Pra vir na festa hoje Joga pro lado Pro outro assim ó Foi, mas não é mais O quê? Segura a trem E aí? A número um Sinta em te dizer Já doei Já doei Mas hoje não dói mais Vem passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos Pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até deu suvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A amores de quinta É claro É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova da Hoje você me vê assim E troca de calçada Sua camada é muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Só tu quis e me liçar E hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o texto Dessa história me abraçava E não me apedrechava É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei Meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova da Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que a mar Dói muito mais Do que um nojo Na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei Meu coração Pra esconder a tristeza Só tu quis e me liçar E hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um texto Da história me abraçava E não me apedrejava Não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um texto Da história me abraçava E não me apedrejava beijava desejo aplaudindo a sua coragem me liga eu pensei que só tava alimentando então bebe bebe ou canta 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 guardado tanto tempo a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa toca aí toca pra saber essa que é a melhor segunda voz do Brasil respeita que essa que vai estar sozinha vendo o povo gravou sozinha e aí ó e na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei se eu soubeste tinha feito antes no fundo sempre fomos bons amantes e na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei se eu soubeste tinha feito antes no fundo sempre fomos bons amantes e aí ó e aí ó e aí ó eu te amo do jeitinho eu te amo do jeitinho que você é você é maravilhosa que a gente seja feliz a gente tá nessa vida só pra isso mesmo né eu vim pra ser feliz essa vida a gente veio e tudo vai dar certo é só ter fé né isso que eu ensino e aí ó 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 Coragem pra mim arriscar Olha que tu, por favor, entenda o que eu tô passando Só tu pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Nenhum receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar 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 Eu tenho medo de me apaixonar Tô com medo de me apaixonar Tô com medo de me apaixonar Mas é só desbloquear o meu celular, que vem notícia A gente tá aparecendo, fingindo amor de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombo que eu levo, ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eu tô falando sério, eu não quero te iludir Mas eu preciso te falar uma coisa Você já viu na sua vida Um solteiro, livre e desimpedido Querer beijar só um a outro Sair pro mesmo lugar que você é complicado É cada beijinho no rosto, é cada folgado O que que é? Nós dois tão perguntando o tempo todo Acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O nome disso é ficamento Quando tá ficando e tem sentimento O nome disso é ficamento Tá ficando, tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteiro e namorando ao mesmo tempo É ficamento, é ficamento É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficamento, o nome disso é ficamento Mas Parece que faz pra aparecer Parece que quer me ver sofrer Parece que quer tirar toda a minha paz Então bastou tudo que cê já levou O que mais que pretende fazer Vai ser preciso, eu peito por favor Pra me deixar viver É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim, cem por cento É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim, cem por cento Beijando, beijando De boa E eu pensando em abrir outra De boa E eu pensando em abrir outra Se eu pudesse esquecia você Você vê esse meu jeito De pessoa liberada Mas não sabe que por dentro Não é isso Eu não sou nada Tenho ares de serpente Mas em casos de amor Sou pequena, sou carente Sou tão frágil sonhador Companheira do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser a sua amada E não somente sua amiga Cada vez que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro Eu te quero Eu te quero Cada vez Se torna mais difícil Meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Eu sou eterno apaixonada Por você Eu me pinto e me disfarço Companheira do perigo Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu já vi que não dá Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Só pra confundir Quero ser o seu amado E não somente o seu amigo Cada vez Que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu luto pra manter o meu disfarce E não deixar tão claro Eu te quero Eu te quero Cada vez Se torna mais difícil Meu teatro Não dá mais pra fugir do seu contato Se sou apaixonada E todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se calaram Já não vive o mundo Nem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumente Os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei E assim quando eu te abraço Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, 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 nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Eu quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Quem vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Eu quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa 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 Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer deixar O instável é esse tempo Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar te explico o endereço Quem tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvir da minha palavra do caminho Eu quero ouvir A minha terra em novo Por meio, por mensagem Milagre desse jeito Me leva lá que isso não vai ficar assim Já ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Surar na caverna Depois de tudo que cê fez Não vou te perdoar Só o quê? Só mais essa, hein? Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer deixar A porta do boteco Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar te explico o endereço Quem tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvir da minha palavra do caminho Meus colegas E aí, rapaz? É difícil Mas não fazia essa coisa Quanto mais as colegas vai A minha terra em novo A minha terra em novo Comigo, por mensagem Vem, 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 vem Se remeta, ó, vem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Já ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil de mais gastar Quando o mar e as coca atrás A minha terra em novo Comigo, por mensagem É milagre, é milagre desse jeito Me leva lá Que isso não vai ficar assim Lá ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar Mas, cara, é Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar São Pedro Só mais essa vez Só mais essa vez Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se você não supera Depois da live Desce Não vai esperar Nunca mais Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Chegou o momento Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Muito obrigada Você tá bom de morrer Só o teu coração Que tá de pé O teu sorriso É de quem superou Se foi tão fácil É porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como for desejo a sorte Pra um casal que não seja Meu Deus que caiba Aponta o dedo pra cima agora Vai, vai Tomara que o seu encontro com ele E você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho E você quebra a cara Não é que eu tô te desejando mal Não é que eu tô te desejando mal Não é que eu tô te desejando mal Porque tudo que vai e o dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô te desejando pra você Afinal, afinal amanhã Não passa perto do estrago que fez no meu coração E você quebra a cara Porque tudo que vai e o dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô te desejando pra você Terminar com ele Porque tudo que vai e o dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô te desejando pra você Terminar com ele Porque tudo que vai e o dia volta Confesso que eu tô te desejando pra você Terminar com ele E terminar com ele Porque tudo que vai e o dia volta E terminar com ele Afinal, amanhã Não passa perto do estrago que fez Teu coração Aaaaah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? E daí? Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? E daí? Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você deveria ou não deveria Você deveria Não vem falar que é fraqueza Você deveria ou não deveria Ciume e gesto, um olhar muda o jeito Fecha a cara sem perceber E quando eu ligo não atende o telefone E quando atende, logo me chama pelo nome São coisas simples, não difíceis de entender O seu cuidado em excesso me faz ver Que lá no fundo o seu amor pode temer Que cuidar de mim é a saída pra você E percebo então sua respiração Quando eu te deixo sem saída E de repente então você só que olha pra mim Mexe no cabelo tão sem graça e diz assim Me ame mais Venha correndo e dê um pulo em meu pescoço Como eu adoro o seu jeito mais gostoso Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro por favor Eu percebo então sua respiração Quando eu te deixo sem saída E de repente então você só que olha pra mim Mexe no cabelo tão sem graça e diz assim Me ame mais Venha correndo e dê um pulo em meu pescoço Como eu adoro o seu jeito mais gostoso Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro por favor Me ame mais Venha correndo e dê um pulo em meu pescoço Como eu adoro o seu jeito mais gostoso Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro por favor Me ame mais Me dá um cheiro por favor Me ame mais Me ame mais Por favor Por favor Me ame mais Me ame mais Me ame mais Mas não consigo te esquecer Seu abraço Só você que tem Seu beijo É só você que tem Volta a beber Volta neném Se não for com você Eu vou com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta a beber Volta neném Se não for com você Eu vou com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta a beber Volta neném Se não for com você Volta neném Se não for com você Embaixador em Brasília Volta neném Só você Pro meu coração querer Já me vou rir com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço Só você que tem Seu beijo Só você que tem Volta neném Volta neném Se não for com saudade Eu vou com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta a beber Volta neném Se não for com você Eu vou com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta neném Volta neném Se não for com você Eu vou com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta neném Volta neném Se não for com você Eu vou com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta neném Volta neném Eu vou com saudade Eu abandonei o meu nome dele Felipe Cardoso Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu te brinqueio, olha que eu bebo, hein? Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tanto fora pra te ver entrando Na minha vida um morão E aí? Chegou no status que eu não queria Eu não sabia Fiz na busca de eu não queria Eu não sabia Fala pra te fazer Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu amo o seu topo? Pois tá! Eu não tô nem me reconhecendo Eu não uso minha cama faz tempo Eu te brinqueio, eu tô tranquilo, eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tanto fora pra te ver entrando Na minha vida um morão E aí? E aí? Eu não sabia A banda que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu amo o seu topo? De dados que eu não queria De dados que eu não queria De dados que eu não queria Valeu demais Caldas 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 O homem que não levantar a mão agora É porque já não levanta mais porra nenhuma A mulher que não levanta a mão agora É porque não tomou banho hoje E quem não levantar a mão E jogar pra um lado e pro outro A partir de agora Vai ficar 20 anos sem transar Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Aí sim Tô no status que Eu não sabia Eu não sabia A banda que fazia E aí? Até que eu queria E aí? E aí? Tô no status que eu não queria Valeu demais Caldas 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 Através desse eu venho a comunicar E quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por internet de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar me indignação Notar de repúdio pra quem não tava no meu coração Uma semana é pouco demais Diz aí Eu venho a público manifestar me indignação Notar de repúdio pra quem não tava no meu coração É pouco demais para ter me trocado Eu sempre estou indicado Através desse eu venho a comunicar E quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por internet de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Esse lado direito Esse lado direito tá muito parado E eu venho a público manifestar me indignação Eu venho a público manifestar me indignação Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu sempre estou indicado Eu venho a público manifestar me indignação 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu consegui a liberdade de poder chegar e sair, mas você deve ter jogado para mim, eu não quero beber, eu não quero sair, a vida de solteiro que eu sonhava. Se estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem um show, você dava na cama, no dia em dia. Se estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem um show, você dava na cama, no dia em dia. Sábado, Sábado com um S de saudade. Mas você deve ter jogado para mim, eu não quero beber, eu não quero sair, a vida de solteiro que eu sonhava não é assim. Se estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem um show, você dava na cama. Se estou com um S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem um show, você dava na cama. Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama, se estou com um S de saudade. Muito obrigado, gente Que delícia, gente Um, dois, sai do chão Dizem o povo Você vindo com esse papo louco Dizendo que ia terminar, que acabou o fim Mas não é que não se faz assim Você mexe e joga tudo fora E não tem ainda, não se chora No mão do seu pensar Se sair por essa porta não vai mais lutar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você, meu filha Não dá pra esquecer Quando a luta me manda o coração E me reivindica Chega de casa Vai se arrepender Alô São Paulo O grito das embaixador Sou teu embaixador De novo Você me xinga E joga tudo fora Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você, meu filha Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quando a distante O seu coração vai me querer Eu não iria Eu não iria Chega de casa Vai se arrepender Direto do Pernambuco Para São Paulo Lá sobre a carequinha Se fosse você, meu filha Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Eu não iria Eu não iria Melhor ficar assim Chega de casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Galera, vem em cima 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 Que eu tentei Vem em cima Eu atingi mais Na mesma queda Eu quero paz E você é Até onde eu sei Era sua na verdade Que eu era dois Meu nome na sua agenda Era atender Em todos Ter me bem Fiquei mal Eu confiei Mas quando um não quer dois Não existe E que eu vou ser de fato Eu vou Eu vou beber Eu vou E que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou ser de fato Eu vou Eu vou beber Você vai passar um barrigo E que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu De amor De amor Ai, bebê Ai, bebê Ai, bebê Eu vou ser de fato Eu vou Eu vou beber Eu vou beber Você vai passar um barrigo E que meu coração Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar Meu, seu, 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 meu, meu Onde estão as minhas? Paulistia! A mão se abra seu pai de lá pra cá De lá pra cá Coisa linda São Paulo Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'm never letting go Never ceasing Our love grows Never increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Never ceasing Never ceasing Our love grows Never increasing I won't let you know We were made We were made for Each other Never ceasing I don't know Never ceasing I'm never letting go I'm never letting go I'm never letting go Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.